Era dos Médiuns, capítulo 35, Caridade e Tolerância Reunião Pública de 16 de maio de 1960 Capítulo 31, Dissertação 13 Milhares de criaturas esperavam no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa. Mas suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores, filhos de Deus, que o tempo renovará. Também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela hoje enxameiam de misturas com corações generosos que amam e auxiliam as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores costumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos, frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros? É por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata. Humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar ninguém.